Por proposição do ex-vereador Gesiel Silva, foi entregue o diploma de mérito jurídico ao desembargador Samuel Hugo Lima, que nasceu em Buenos Aires, na Argentina, e se naturalizou brasileiro, graduando-se em Ciências Jurídicas na PUC Campinas em 1980. Quem também recebeu honraria foi o advogado Fábio Iziki Shebab, que concluiu em 2000 a graduação em Ciências Jurídicas e defendeu a dissertação de mestrado em 2004. Presente na Solene, o presidente do Legislativo e vereador Rafa Zimbaldi lembrou da importância desta honraria. O diploma de mérito jurídico é uma forma da Câmara Municipal de Apopulação reconhecer o trabalho que os senhores prestam à nossa cidade, à nossa cidade de Campinas. Então, essa homenagem, essa justa homenagem, que foi aprovada pela unanimidade dos vereadores, pelos 33 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Campinas, mas essa homenagem não é da Câmara, essa homenagem não é do vereador Gesiel, não é do Rafa, essa homenagem é da população de Campinas, em agradecimento ao que os senhores significam pela nossa cidade. Os homenageados agradeceram a entrega da honraria e o acolhimento da cidade de Campinas. Para mim é um momento emocionante, para quem frequentou a Câmara como estagiário e hoje ser homenageado aqui, para mim tem sido um momento muito importante. Foi aqui que eu prestei meu primeiro concurso para juiz, no Tribunal de Campinas, o segundo Tribunal de Campinas. Aqui, em Campinas, eu me casei, tive meu filho, aqui nasceu meu irmão Manuel, ou seja, sou um profundo devedor de Campinas. Nasci em Bebedouro, mas posso dizer que fiz a minha vida em Campinas e aqui pretendo continuar. Tenho filhos nascidos em Campinas, minha esposa é campineira e, por isso, me sinto verdadeiramente um campineiro. Quero dizer que é um orgulho enorme conhecer o Gesiel. Choramos juntos, demos risadas juntos, comemoramos vitórias juntos e me sinto muito honrado, Gesiel, de receber esse presente seu. Amém. Amém. Amém.